Hello people, I am Logan, Nando Pinheiro aqui na área para mais um desafio 365 dias, 46º dia, daqui a pouco eu nem vou mais contar, vou deixar vocês contarem aí o desafio 365, a prova das atividades de hoje é aqui ó, suando uma barbaridade fiz elíptico, fiz também uma esteira, hoje eu quis dar um time para a musculatura, inclusive o nosso querido personal trainer Conrado não veio hoje, caiu uma chuva incrível aqui em Santos, eu falei Conrado fica em casa cara, não vem para cá para me treinar, porque o cara está de moto, então tem que pensar no meu parceiro, no meu personal trainer, além de personal trainer é o meu grande amigo, então imagina o cara pegar chuva, ainda mais aqui em Santos que dá uma chuvinha qualquer, alaga tudo, não é diferente de algumas outras cidades, bem no vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto muito bacana, que é você pode ser qualquer coisa, você se torna aquilo que você acredita ser, é verdade, inclusive eu recebi um feedback muito, mas muito positivo de uma seguidora, ela falou o seguinte ó, muito engraçado, se liga só, Há uma frase que eu li outro dia, que me marcou demais, que diz que você é aquilo que você acredita ser, você fala tanto essa porra de I.M. Logan, que você está virando mesmo cara velho, que doideira, cara você acredita tanto que você é o Logan, você fica falando toda hora essa porra de I.M. Logan, I.M. Logan, que tem uma hora que a gente vê você, a gente acredita que está vendo o Logan, então eu fico muito contente que as pessoas estão comprando essa ideia, e quando eu falo obviamente I.M. Logan é para que criem sinapses na minha mente, porque eu uso o Logan como uma âncora, eu já fiz um vídeo falando sobre âncora, e a minha ancoragem é um personagem sim Wolverine, eu adoro o Wolverine, porque ele é um personagem completamente resiliente, ele leva muita porrada, os caras atiram nele, então ele tem um poder da resiliência, ele tem na verdade a capacidade de se reestruturar, né, a pele dele, enfim, quando ele recebe um grande golpe, e é isso que nós temos que ter na nossa vida, esse poder de ser pessoas que renasçam das cinzas, eu sei que é muito fácil falar, eu sei que você tem acompanhado diversos outros canais, diversas outras pessoas que falam sobre resiliência, mas poxa, como que eu vou ser resiliente, como que, o que que eu tenho que fazer, o que que eu posso fazer para ser uma pessoa resiliente? Primeiro, é não desistir, embora que você vai levar porrada assim, você vai cair inúmeras vezes, você se levantar quantas vezes forem necessárias, é claro que você vai ter algumas cicatrizes, como o personagem Logan tem, se você assistiu o filme, você sabe do que eu estou falando, mas essas cicatrizes vão te lembrar o quão você foi forte para se reerguer novamente, então, eu não sei o que você está passando na sua vida, de repente você está passando com um problema terrível, muitas pessoas falam que tem problema no relacionamento, muitas pessoas falam que tem problema a nível financeiro, não tem saída, não, pensa desse jeito, não pensa dessa forma, tudo tem um jeito, se você acreditar, lembra que eu falei? Você se torna aquilo que você acredita ser, se você acreditar que não tem jeito, é você falando para você mesmo, game over, acabou, não, você não pode dizer isso, você não pode acreditar nisso, isso que a sua mente está falando é uma mentira, vou repetir, isso que, de vez em quando você está falando para si mesmo, é balela, é mentira, você não pode acreditar, você se torna aquilo que você acredita ser, se você se acha uma pessoa derrotada, você será um derrotado, se você se acha uma pessoa capacitada, você será uma pessoa capacitada, é claro que não dá para fazer loucura, é sempre bom treinar, por isso que todos os dias nós estamos fazendo aqui os nossos treinamentos, as nossas atividades para que visualmente tenha uma mudança, mas essa mudança não é repentina, não é da noite para o dia, tem que ter paciência, tem que ter constância, todo dia nós estamos colocando um vídeo novo aqui, os 365 dias em movimento, vou tocar de novo no assunto do 1 milhão de seguidores, nós só chegamos a 1 milhão de seguidores porque nós acreditamos que esse número era possível e trabalhamos para isso, opa, ô Daniel, Lucas, o que nós temos que fazer para chegar a 1 milhão de seguidores? Ah, o que eu tenho que fazer para me relacionar com uma pessoa? De repente eu estou querendo namorar uma garota, o que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que abordar essa garota? Em qual lugar específico que se encontra a mulher dos meus sonhos? Você, mulher que me assiste agora, em que lugar específico se encontra de repente um homem dos meus sonhos? Qual restaurante eu devo frequentar? Quais lugares eu devo frequentar? Cara, é tudo de forma estratégica e você pode tudo isso tendo muita paciência, muita calma, não sendo uma pessoa que coloca aí a impaciência e principalmente ansiedade em primeiro lugar. Você se torna aquilo que você acredita ser. Eu sou o melhor vendedor, eu sou o melhor professor, eu sou o melhor cantor. Cara, coloca isso e começa a criar o seu bordão, entendeu? Olha no espelho e fala assim, eu sou foda, eu sou foda pra caramba, eu sou o cara, eu sou a mina. Você me entende? Começa a fazer isso amanhã, agora, que hora que você vai dormir? Daqui a pouquinho? Então, vai lá no espelho, olha no espelho e fala assim, eu sou o incrível, eu sou o demais. Eu posso tudo o que eu quiser. Começa a fazer esse exercício, acredita em você. Nós vamos bater nessa tecla, mas até o final do ano você vai falar, ensinando, enche o meu saco. E se não, só fica falando nisso, por quê? Porque eu sei que você pode. Eu não vou desistir de você. Você gostando ou não, eu não vou desistir de você. É por isso que nós temos esse canal. Talvez as palavras que eu falo aqui, algumas podem ser um pouco duras. Mas eu não vou desistir de ti. E eu não vou estar aqui passando a mão na tua cabeça. Se você quiser que eu passe a mão na tua cabeça, eu vou estar mentindo pra você. Você tem algumas limitações? Tem! Limitações essas que você mesmo criou. É, você mesmo criou. Você é o culpado. E o que você tem que fazer pra se desintoxicar dessas limitações criadas por você mesmo? É reprogramando a sua mente. Bem, isso a gente vai falar ao longo do desafio 365 dias. Então, eu peço que você se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo. Principalmente, comenta logo aqui. E não esquece, não esquece, por favor, de dar o seu joinha. Eu vou aqui, você que está assistindo até agora, fazer um pedido pra você. Tem três ou quatro vídeos do desafio 365 dias. Não sei por que cargas d'água, o YouTube não mandou notificação pra galera. Então, são alguns vídeos que estão com baixas visualizações. Por favor, eu estou pedindo pra você. Pedindo. Vou deixar um link aqui desses quatro ou cinco vídeos, pra que você assista, pra que a gente consiga fazer com que esses vídeos subam também na visualização, pra dar uma média de 10, 12 mil visualizações. Tá bom? Muito obrigado. É uma série. Então, não adianta eu falar sobre o assunto que nós começamos aqui, que é acreditar em você, que você se torna aquilo que você acredita ser. Vai falar no decorrer do desafio 365. Beleza? A nossa motivação é motivar você. Eu sou o Lucas. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal